Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, vou estar mostrando aqui a vocês como você pode estar desinstalando atualizações de aplicativos no celular de vocês, pessoal. E bom, eu vou estar testando aqui no Redmi A1 e vou estar mostrando o passo a passo para vocês de como você pode estar aí desinstalando essas atualizações de aplicativos, certo? Então, sem muita enrolação, vamos para o vídeo. E, bom pessoal, para vocês estarem desinstalando atualizações desses aplicativos, vamos estar vindo aqui nas configurações. Vindo aqui nas configurações, pessoal, vamos estar vindo aqui na opção de aplicativos. Vai estar clicando aqui. Em aplicativos, vamos estar vindo aqui na opção de ver todos os aplicativos. E aqui, como vocês podem ver, pessoal, vai estar aparecendo a lista de todos os aplicativos que nós temos no nosso dispositivo. Mas, agora, pessoal, eu vou estar dizendo aqui para vocês que, no caso, você só vai estar conseguindo desinstalar atualizações de aplicativos desses na qual você não consegue estar desinstalando o seu celular, certo? Tipo, aplicativos que você baixa na Play Store, você não vai estar conseguindo desinstalar atualizações. Pois, no caso, eles vão estar sendo desinstalados mesmo. Tipo, eles vão estar saindo do sistema. Desinstalar atualizações de aplicativos só vai funcionar naqueles apps que já vêm diretamente dos sistemas de vocês. Como, por exemplo, aqui o YouTube, pessoal. Vou estar mostrando aqui, ó. Se você vier aqui no YouTube, e você clicar aqui na opção aqui dos três pontinhos acima, você pode ver que vai estar aparecendo já a opção de desinstalar atualizações. Então, se eu clicar, ele já vai estar dizendo que vai estar substituindo esta versão para a versão de fábrica dele. Então, se eu confirmar, ele já vai estar desinstalando as atualizações. Então, só vai estar funcionando para apps que nem o YouTube. Por exemplo, se eu vier no Google Chrome, vou estar vindo aqui, vai estar vindo os três pontinhos aqui acima, e a opção também vai estar aparecendo, certo? Então, você só vai estar conseguindo fazer isso nos aplicativos de sistema. Mas, o vídeo é basicamente esse. Eu espero que vocês tenham compreendido e gostado. E é isso, pessoal. Valeu!